Alô, alô galera da Olho Vivo, chegou a nossa vez galera, Cordeiros do Cavaleão, vamos chegar! Brilha aí, eu sou o cavaleão, brilha aí, eu sou o cavaleão, brilha aí, brilha aí, brilha aí, eu sou o cavaleão, brilha aí, eu sou o cavaleão, brilha aí, como eu acho bom, camaleão amor, andar com você, felicidade, é a nossa paixão, fico à vontade, pra te dar o meu coração, me transformei, junto com você, e hoje eu eu sou o cavaleão, com você, e hoje eu sou o cavaleão, brilha aí, 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 eu sou o cavaleão, eu sou o cavaleão, brilha aí, eu sou o cavaleão, brilha aí, eu sou o cavaleão, eu sou o cavaleão, brilha aí, eu sou o cavaleão, brilha aí, eu sou o cavaleão, eu sou o cavaleão, brilha aí, 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 E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar Prepara, prepara, camaleão, sejam bem-vindos É, mulher, todo o que fez, não me abencher É, mulher, todo o que fez, não me abencher É, mulher, todo o que fez, não me abencher É, mulher, todo o que fez, não me abencher Responder Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro Boa sorte, camaleônicos Nasceu o sol, o raio, o dia Vamos levar essa energia pras ruas Que Deus nos proteja e vamos embora O Gilberto, boa sorte Responder 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 Vou caminhando entre flores e guerras Vantelizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre moços e feras Dez anos de fuso Dez anos de fuso em As pedras Que faz arder Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chiclete 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 pra grutar no teu ouvido Pra tocar no coração Chiclete Pra grutar no teu juízo Pra tocar Nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta e voa, voa Não é lambada, não é Chiclete com banana Lambada não é Chiclete Chic 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 Parece uma rosa De longe É formosa É toda regalgada A alegria Incomoda De longe De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado Cuidado Não lhe toque Não, não Se coça como louco Tem na boca Parece uma bruxa Um anjo mau E a música é Diga que valeu Um beijo Um beijo É queima que esse amor Não vai fazer Bora aí, bora aí, bora aí Vai 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 Então É queima que esse amor É queima Foi lindo Rodrigo Marques Renato Casotti Música 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 Vamos tirar Uma chamada Mais um beijo Gaterine Marques Saudade Presa no meu E eu ando louco Alucinado E apaixonado Você É pena Não possa mais ficar É pena que esse amor Carvalho Felipe Hernando Levanta a mão, levanta a mão Eu sou o que? Eu sou o camaleão Vai 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 Então Música Levanta o braço Levanta o braço, levanta o braço É um momento de concentração Nós estamos saindo Nós estamos saindo agora com o bloco camaleão Balança as mãos Para que toda a energia positiva Fique aqui pertinho da gente Abra um sorriso Que agora é a nossa vez Música 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 Fernanda Faça o que quiser Carro a céu no céu E nascer em cada estrela E o muro do seu mundo Amor, eu posso derreter Prepara, prepara, se joga Vai, 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 vai Quanto mais Quanto mais sorvete de amor Quanto mais sorvete de amor Só vejo vocês o cara que eu conheci E só namora com um proto no portão Mão na mão E ele acha a visita de uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê Na TV Ele garante Ele não gosta da manhã Ele não gosta da manhã Não precisava de uma lambada E além de tudo Levanta a mão, levanta a mão Quando vê Ele não gosta da manhã 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 Mais, 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 mais Lambada Só moça de trau É um trem de galoja E tiro a strata Ela é demais, mais, mais, mais Fez juramento Diga a cidade Pro seu amor E além de tudo Fiz de o quê? Levanta a mão Vai, 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 vai E quando vê Mulher Vai, dá, se ligue Ele não gosta da manhã 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 Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, over on Caramba Rock'n'roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, over on Cabelo embaraçado, caracolado Rasta party, rock'n'roll Quem é, quem é, quem é e quem? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai, 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 vai É cabelo a raiz Fazer amor, fazer amor, fazer o som É cabelo a raiz Renatinha Marcelão Igual é a sua, meu rei Eu só quero E deixo o corpo Vai, 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 vai Eu quero ouvir o índio Formando cachimbo da paz E a sua cabeleira É nobre Mas eu quero ouvir o índio Formando cachimbo da paz E a sua cabeleira É chique, é chique demais Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, over on Cabelo embaraçado, caracolado Rasta party, rock'n'roll Cabelo raspadinho, Ronaldinho Cabelo pintado, over on Cabelo pintado, over on Cabelo embaraçado, caracolado Rasta party, rock'n'roll Tranquilidade Quem é, quem é Quem é, quem é Olha o caseiro Tem sangue bom É do cabelo a raiz Fazer a paz, fazer a mão Fazer o som É do cabelo a raiz Fazer a paz, amor, amor Amor, amor Igual é a sua, meu rei Eu só quero E deixo o corpo Vai, Ressousa, vem Eu quero ouvir o índio E quero ouvir o índio E a sua cabeleira O meu amor é uma cigana linda Quem ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E, portanto, ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, amor, vem namorar Que me abraça Levanta a mão, camaleão, camaleão E chicleteiro eu Cine Clay Oh, chicleteiro eu Libera, 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 libera Oh, chicleteiro eu Felipe Meleiros Maurinha Oh, chicleteiro eu Teiro eu Oh, chicleteiro eu O... Oh, chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu Eu, chicleteiro eu Vão na mistura da cor Vá no meio de damas O chingado da cor O tráfico da rir E não deixa O bate Olha o samba daqui Olha o frevo dobrado Do Iapoque ao Chuí Levanta a mão, levanta, levanta, levanta Cheguei, cheguei Segura essa onda Ô naire Tem o reino da fêmea morena Tem pelo de cor Fluindo esse amor Vou na mistura da cor Vá no meio de damas O chingado da cor Trope, 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 vou Cheguei Bota a lenha no fogo Segura essa onda Vai, 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 vai Ô naire Ô naire Ô naire Ô naire Eu quero ser o meu Eu quero ser o meu I-Food É só você chamar Eu sou I-Food Sou em casa Vou lhe entregar Eu sou I-Food Eu sou I-Food Não precisa esquentar Só precisa me chamar Cheguei, cheguei Eu quero ser o seu I-Food É só você chamar A qualquer dia A qualquer hora Em qualquer lugar Eu sou I-Food Eu sou I-Food Não precisa esquentar Só precisa me chamar Cheguei, cheguei Eu chego pegando I-Food I-Food Eu quero ser o seu I-Food É só você chamar Eu sou I-Food Vai, 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 vai Eu sou I-Food Eu sou I-Food Não precisa esquentar Só precisa me chamar Eu chego pegando o fogo Quero ser o seu I-Food É só você chamar A qualquer dia A qualquer hora A qualquer lugar Eu sou I-Food Eu sou I-Food Não precisa esquentar Só precisa me chamar Cheguei, cheguei Pega no fogo I-Food I-Food Eu quero ser o seu I-Food É só você chamar Seu I-Food Vai em casa Te entregar Eu sou I-Food Eu sou I-Food Não precisa esquentar Pega no fogo Que chego pegando o fogo Quero ser o seu Seu I-Food É só você chamar A qualquer dia A qualquer hora Pra qualquer lugar Eu sou I-Food Eu sou I-Food Não precisa esquentar Só precisa me chamar Eu chego Pega no fogo Tá de robo? I-Food I-Food Cheguei Se for pra beber É com beira de pé Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca E se for pra beber Beijar na boca Beijar na boca Beijo na boca É com be de pé Esse seu coração Esse seu coração Tá do meu lado O lado B faz o bem danado Se for pra curtir É comer dobrado Felicidade é momento sagrado Deu sorriso Você me chamou E se for pra beber Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca E se for pra beber Pra ficar na boa Na Jara Carnaval de Viana Se for pra beijar na boca Beijar na boca Beijo na boca É com be de pé Com esse amor Ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar o forro Oh, manhinha Eu também gosto Cabelo de chapinha Eu também gosto Cabelo de chapinha Tá lindo, tá lindinho Oh, tá lindo, tá lindinho Marcelo Pessoa, bora Tá lindo, tá lindinho Você tomou show com o Ennete Hoje, Marcelo? Minha benção Fica de falão Linda é teu cheiro Todo mundo gosta De te ver Lindo é seu coração Oh, linda Obrigado isso aí, viu? Mas tá eu brigado Com esse amor Ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar o forro Oh, manhinha Ei, manhinha Eu também gosto Cabelo de chapinha Tá lindo, tá lindinho Oi, tá lindo, tá lindinho Campina Grande Tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho Minha benção Minha deusa Dia de salão Linda é teu cheiro Todo mundo gosta De te ver Linda é seu coração Pois essa noite É o pai da eu e você Com esse amor Ninguém pode Só água na cabeça Levanta a mão Levanta a mão Camaleão Levanta a mão Oh, manhinha E manhinha Eu também gosto Cabelo de chapinha Tá lindo, tá lindinho Oi, tá lindo, tá lindinho E tá lindo, tá lindinho Tá lindo, tá lindinho Minha deusa Dia de salão Linda é teu cheiro Todo mundo gosta De te ver Com esse coração Pois essa noite Já vai dar eu e você Com esse amor Ninguém pode Só água na cabeça Levanta a mão Levanta a mão Oh, manhinha E manhinha E tá lindo, tá lindinho 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 Eu vou te amar Um ano inteiro Menos severo Eu vou te amar Menos severo Menos severo Eu vou te amar Eu já arrumei minhas malas Por favor, não fiquem Por favor, não fique preocupada Desliguei o meu celular Não ligue que não vai chamar Você também tá liberada Sofia, Sofia, Luisa Sem essa de se chatear Relaxa que eu vou voltar Vou encontrar meus amigos Mais uma vez Quando eu te conheci Eu te falei Eu te avisei Eu vou te amar Já naela Vendo severo Eu vou te amar Aí, Léo Mistura, Claudinha Eu vou te amar Eu vou te amar Menos severo Eu vou te amar Menos severo Eu já arrumei minhas malas Por favor, não fique preocupada Desliguei o meu celular Não ligue que não vai chamar Você também tá liberada Relaxa, pois é carnaval Sem essa de se chatear Divirta-se que eu vou voltar Vou encontrar meus amigos Pois a minha folia é de lei Quando eu te conheci Joga pra cima Vai, vai, vai Eu vou te amar Vendo severo Eu vou te amar Alã, Sibeli No ano inteiro Se a minha Alian, Arnaldo Eu vou te amar Vendo severo Vamos nós Vamos nós Vamosшее Posso sentir Chego a tocar Cantar, cantar Me faz querer Por que será? Por que será? Por que será? E a noite é tão linda como você Olhar o mar E deixe, 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 deixe Daqui do alto eu te vejo por emoção Mas daqui do alto, Silvestre, Verônica Mas daqui do alto eu te desejo Vinícius Mas daqui do alto eu te quero Mas daqui do alto eu te espero Ei, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Madrugada já clareou E clareou E ali na frente Madrugada já clareou Oi, parece que tudo tem de carinho Você é tão linda e eu tão sozinho A onda te trouxe Que eu ia no mar Princesa do céu Quero namorar E aí, menina, me dá E aí, menina, me dá Madrugada já clareou E clare E aí, menina, me dá Me dá teu amor Quem vai infrastructure E aí, menina, me dá teu amor E aí, menina, me dá teu amor Posso sentir E aí, menina, me dá ta E ali na cara E aí, menina, me dá teu amor Tal manina, me dá te Natasha E a noite é sábio E deixa, e deixa, e deixa, e deixa tudo acontecer Mas daqui do alto eu te vejo Mas daqui do alto eu te desejo Mas daqui do alto eu te quero Mas daqui do alto eu te espero Ei, menina, me dá Madrugada já clareou E clare Ei, menina, me dá Madrugada já clareou E clare Lê, 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 lê Lê, 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 lê... Lê, 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 lê... Lê, 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 lê... Lê, lê, lê... Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor Assim como o vento vai pro mar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar E ver esse amor Assim, prepara, prepara, camaleão e canta, vai E foi Teu corpo é tudo que brilha E Tão bela Ah, ah, ah Ah, ah, ah Lê, 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 lê Ah, ah, ah Que bom, obrigado, viu? Por enganar o meu desejo Deixei-me de amar, Sandra Suênia Você é O que pego, o que sinto e me pare O Lê, 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 lê O Lê, 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 lê O Lê, 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 lê O Lúvio Alex Sabata e a Famíliazinha Milena Viver esse amor E aí Mas sim, como... Levanta a mão, camaleão, encanta pra eu te ouvir, vai E foi E foi Tão bela Ai, iou, 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 iou Oi, 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 oi Filmedrado, Murilão, a chuva passou para a gente mesmo, a gente conversou com o povo lá em cima e ficou mais tranquilo, mas hoje vai ser um dia mais fresco, ontem estava muito quente, mas hoje vai ser um dia muito mais legal, então vamos embora, festa e folia! Obrigado, obrigado, então vamos embora! Eu já lhe disse minha flor, marionice, não existe amor maior que o meu, você insiste em me ligar com teu ciúme, pra saber o que aconteceu. Estou curtindo o show do Bel, com meus amigos, Manenius ao vivo, tinha horário pra cantar, hoje não brigue comigo não, te vejo quando eu... Bênios, Bênios, Bênios ao vivo, venha, venha! Bocão ao vivo! Bocinha linda, você tem que me entender, chegarei daqui a pouco, família perpuxo! Eu já lhe disse minha flor, marionice, não existe amor! Não existe amor maior que o meu, você insiste em me ligar com teu ciúme, pra saber o que aconteceu. Estou curtindo o show do Bel, com meus amigos, com meus irmãos, tô sem horário pra voltar, hoje não brigue comigo não, te vejo quando eu chegar em casa, também te amo de paixão. Bocão ao vivo! Todo mundo tá feliz, tá, tá Todo mundo se canta, tá, tá Na corte, tá, tá Todo mundo balançando, tá, tá Vai, vai! Eu já lhe disse minha flor, Maria, eu disse Não existe amor maior que o meu Você insiste em me ligar com teu ciúme Pra saber o que aconteceu Estou com meus amigos, meus irmãos Tô sem horário pra voltar Hoje não brigue comigo, não Te vejo quando eu chegar em casa Se a gente ama de paixão Todo mundo tá feliz, tá, tá Todo mundo se jogando, tá, tá Lucas Azevedo, zero Tá, tá, todo mundo tá feliz, tá, tá Todo mundo se jogando, tá, tá Todo mundo tá na cola, tá, tá Todo mundo balançando, tá, tá, tá Ó, minha linda Você tem que me entender Chegarei daqui a pouco Antes do amanhã Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou! Todo mundo tá na... Não se aposenta, eu ainda tenho sete anos Maju! Se preocupe não, Maju Ainda vou lhe ver aqui no camaleão Joga pra cima, vai! Ô, Maju, bora, bora, bora Levanta a mão, Maju, vai! Ô, Clarinha, pidei! Jadó, Máxima, Tera, Flaninha, pidei! Ô, Dança, Muzensa! Levanta a mão, Levanta a mão, Levanta a mão! É, Muzes, é, Muzes, é, Muzes, é, Maju, vem! É mojegê, é mojegê Cuma, cuma, cheque, comaxei, lere, bambé Cuma, cheque, comaxei, lere, bambé Vamos dançar nos enza E vamos embora Vou fazer a ausência Vamos embora É pro Gegê, é pro Gegê É pro Gegê, é pro Gegê, é pro Gegê É pro Gegê, é pro Gegê É pro Gegê, é pro Gegê Não sei você, mas eu tô indo pra lá eu vou Pra lá eu vou Não sei você, mas eu tô indo pra lá eu vou Pra lá eu vou Me preparei a vida inteira pra chegar aqui Chegar aqui Eu apostei na sorte grande que chegou pra mim Joga pra cima, vai, vai! Apostei nesse amor Apostei nesse amor Cada parcela sorria na alma Mas eu apostava, mas eu apostava Cada parcela sorria na alma Mas eu apostava, mas eu apostava Pele, pele, olha de céu Pele, pele, vamos jangada Terra é voada A vida é curta, tudo ou nada Pele, pele, olha de céu Pele, pele, vamos jangada Terra é voada Eu vejo ela nessa terra sagrada Eu vejo ela nessa terra molhada Maju, bora! Não sei você, mas eu tô indo pra lá eu vou Pra lá eu vou Não sei você, mas eu tô indo pra lá eu vou Pra lá eu vou Me preparei A vida inteira pra chegar aqui Chegar aqui Eu apostei Na sorte grande que chegou pra mim Levanta a mão, levanta a mão, vai, vai, vai! Apostei nesse amor Apostei nesse amor Agora o seguinte, o refrão é esse mesmo Então vou querer que todo mundo cante comigo assim, vai! Apostei nesse amor Apostei nesse amor Massa, pode ser mais alto? Então vamos embora, vai! Apostei nesse amor Cada parcela fluía na alma Mas eu apostava, mas eu apostava Cada parcela fluía na alma Mas eu apostava, mas eu apostava Perê, perê, olha de céu Perê, perê, mano jangada Terra é voada, do nada Perê, perê, olha de céu Perê, perê, mano jangada Terra é voada Eu vejo ela nessa terra molhada Eu vejo ela nessa terra sagrada Em cada porta dessa cidade Em cada, tá certo, tá calma aí Tem amor Tem amor Tem amor Tem amor Em cada porta dessa cidade Em cada porta dessa cidade Tem a joia Tem amor Tem amor Tem amor Tem amor Tem amor Lá na ladeira Seus olhos vão pro mar Vesteja e gosto Carinho que te dê A bicheirosa melcosa Vesteja e goste do carinho que te dê Vesteja e gosto Vesteja e goste do carinho que te dê A bicheirosa meu coração É todo seu É todo seu Deus sabe Deus sabe Deus sabe A cia A cia A cia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dançar, pular, viajar, descansar, vem viver Carnaval, festa do povo em qualquer lugar Não é maior, no Brasil só vai ter Que ação total é pra você Carnaval, festa do povo em qualquer lugar Ríamente Ríamente Rupo Rúamente Let's sing Ooh, whoa, whoa Woo! Let's do this Game is that I can E quem? Mestre a peixe na Bahia Meu bem E joga Mestre a praga Deixe de me longa Joga pra cima E voa, e voa O pererê O pererê Se está de pantera Se descubra Meu bem O pererê Quebra-tebra Samião Tomão, miséria Oi, Gabi Alô, do vale do meu rei Oh, deixe de mim Que eu quero, que eu quero Eu quero é dançar Alô Alô Pegue essa onda E deixe de mim Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vamos embora O pererê Larará O pererê Larará Se eu peço escada Que eu não curto Anirá Eles não vão chegar Mas obra Quebra aí, quebra aí Petrolina Quebra aí, quebra aí Que bom que vocês vieram Na terra Na terra Pra tá Meu oré É você Botei Bananeira No meu quintal Liga Mano Na real Bananá Nega Pro dia Crescer Na terra Na Pra tá Meu oré É você Ciclatina Fecha Bananá No caso Menina Liga Na bananá Eu te acho Mas quinto Te ver Quando tá Com você Joga pra cima Joga pra cima Bananá 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 A CIDADE NO BRASIL Todo corolido. Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu topo no meu Suado, tem sabor de pecado Não é jeito de verrigar Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu topo no meu Tem sabor de pecado Não é jeito de verrigar Todo dia Suado, tem sabor de pecado Do jeito de ver, me quer Todo dia é fechando a maíria Tudecinha Um paralelo ali na Salvador Todo dia é fechando a salvador Suar, sumir, merengue, pecado de amor Vai, 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 vai Obrigado Obrigado, obrigado, meu Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu topo no meu Suado, tem sabor de pecado Não é jeito de ver, me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu topo no meu Suado, tem sabor de pecado Não é jeito de ver, me quer Todo dia é fechando a maíria Hoje eu te vi a minha alegria Tudecinha Um paralelo ali na Salvador Todo dia é fechando a salvador Suar, sumir, merengue, pecado de amor Vai, 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 vai Vai, vai Diga aí, diga aí, diga aí Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu topo no meu Suado, tem sabor de pecado Não é jeito de ver, me quer, me joga Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu topo no meu Suado, tem sabor de pecado Resistência Todo dia é fechando a maíria Vai, vem Mateusinho Um paralelo ali na vida Pode descansar Todo dia é fechando a maíria Suar, sumir, merengue, pecado de amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu topo no meu Suado, tem sabor de pecado Hoje em dia é fechando a maíria 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 Vida Batista Galera do Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cheguei, cheguei, cheguei Levanta a maíria Vai 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 O vento faz sandebo Pured a rada de muita Vai vai É Elder Vida Não 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 Намam P hanem vão Levanta a mão, vumbora amar Noivo, vumbora amar Nova Lima Eu deixaria a areia Você me caber de rolar Vumbora amar Vumbora amar Vumbora amar Embora amar Embora mais eu Eu deixaria a areia Eu deixaria a areia Eu deixaria a areia Você me caber de rolar Você me caber de rolar E aí, pra cima, 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 baleia! Vambora, mas eu... Já estamos no terceiro dia, Glow! Glow na rua, Alô Rita! Parabéns pelo programa, viu? Bom demais! Agora deixa eu tomar aqui meu show com a energia pra aguentar esse domingão, viu? Que vai longe! Hoje vai meto também! Até, se os caras não perderem o horário deles... Acho que alguém avisou! Obrigado! Obrigado! Meu paninho aí, vou tirar aqui metade disso aqui! Tá com negócio que você já tá limpo na rua, né? Pronto, eu vou lá! Rapaz, vou me dizer... Diminuir de brilhais? Rapaz... Tudo é caramba! É uma coisa que eu não gosto desse brilho! Mas tem muita gente que gosta, se não, não ficaria na rua! Eu vou lá! Eu vou lá! Paraná... Paraná... Pumb quatre E o... Paraná... Pumbá! E o... E o... Paraná... Le Wei conforme levaria com ala! Apareama... Aí o... Paraná... Amor, que saudade de você, vem me ensinar a perceber, os segredos desse amor, pequena, Quero tanto te dizer, que eu não vivo sem você, é você quem vai virar, e bota fogo, vai crescer o meu coração, já não temos mais saída. Amor, que saudade de você, vem me ensinar a perceber, os segredos desse amor, que saudade de você, é você quem vai virar, e bota fogo, vai crescer o meu coração, já não tem mais saída. Amor, que saudade de você, eu quero dar o seu abraço, vem voando pra me ver, pra me ver, boa, boa, vem voando pro seu ninho, pois ninguém vive sozinho, eu não vivo sem, chama pra cima, vai, vai, vai. E pra... Eem voando pro seu ninho, vem voando pro seu ninho, deixa eu ver, eu não vivo sem, chama pra me ver, boa... Amor, que saudade de você O segundo, é você quem me faz virar O meu mundo, bota fogo e venha E bota fogo Pra aquecer meu coração, galera da Bahia FM Maurício Amir, meu querido amigo Você tá bem hoje com esse óculos Adorei Gordinho, ou ela Comemorou o meu aniversário, ó tudo Rapaz Ao vivo, vai FM Vai, 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 vai Que boa, boa Agora Maurício, com esse óculos, você ficou tadinho E eu não vi você Vai, 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 vai Que boa, boa, boa Gordinho, você tem que botar o óculos naquele ali Do Maurício, vai Gordinho Camisa bonita, essa que eu vou te dar Eu não sei por que, aí sim, aqui não Não sei Onde eu faço o seu aniversário, assim Tupá Iê, 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 iê Iê, 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 iê Shopping da Bahia Aqui, serve a praquina Amor, não Aqui, não Eita Aaaaaa Iê, iê, iê Mais é Pequena, quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo, é você quem faz girar Vai, 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 não gosta de fogo Gê, Lugade, Matheus, Rebeca, né? Já não temos mais saída Não me diga, pra ficar tudo perfeito E pra ficar, vem viver essa paixão Será que chega aí? Chegou! É pra você, viu? Pra ele! Vai, 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 vai! De boa, boa, vem direto pros meus Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver De boa, vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Tumba, eu! Tumba, eu! Fabiano, abraçando, viu? E eu, e é... A sociedade É bem bom, abriu o coração Oh, oh, oh Chape da Bahia Bombim, barbadinho Oh, oh, oh Magia Tudo com triste Como posso ser feliz Siga o seu final Porque não vai dar pé Meu amor Por uma maciota Chegando sem querer Seguindo nessa festa Tudo pode acontecer Dançando, correia, ganando Chegaram atrasados Dança, dança Oh, oh, oh Vamos cantar Na maciota Vamos dançar Tchalalalalalalala Dança, dança Oh, 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 oh Vamos cantar Na maciota Vamos dançar Tchalalalalalalala Eu sou uma caixa Do seu chiclete Oh, oh, oh Magia O bang-bang Do fara oeste Oh, oh, oh Eu desconfio Eu desconfio Eu desconfio Que a fantasia Ou então É magia Você sempre diz que Você sempre diz que Clarissa Você sempre diz que Clarissa Faz encarna a honra Tudo de mim Meu amor Se você sempre diz que Se você sempre diz que Dança Dança Logo também Se sabe qual é Faça um cena de TV Dançando só eu e você Dança Oh, 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 oh Na maciota Vamos dançar Tchalalalalalalala Vamos dançar Na maciota Vamos cantar Tchalalalalalalala Vambora, vambora Vambora, vambora Quero dizer que é o cartão Pra usar toda hora Vambora, vambora Vambora, vambora É grana no bolso E vamos embora Vambora, vambora Vambora, vambora Quero dizer que é o cartão Pra usar toda hora Vambora, vambora Vambora, vambora É grana no bolso E vamos embora Se você não sabia Agora eu vou dizer Bebe ser pra te ajudar A brincar e viver Com dinheiro na mão Em meio de dia Pagar os boletos E continuar por dia Vambora, vambora Vambora, vambora Quero dizer que é o cartão Pra usar toda hora Vambora, vambora Vambora, vambora É grana no bolso E vamos embora E vamos embora O crédito Ele vai bem Parceiro não tem pra ninguém E até desconto Esse cartão tem Tanto benefício Pra você se dar bem E até desconto Esse cartão tem Tanto benefício Pra você se dar bem Vambora, vambora Vambora, vambora Trata esse seu cartão Pra usar toda hora Vambora, vambora Vambora, vambora É grana no bolso E vamos embora Vambora, vambora Vambora, vambora Eu tava pensando com o Maurício Rabib Com sete horas Você tá ali na concentração Não, você chegou em treze horas Pô, treze horas É não, maestro Robson Vai pegar Leite que chega em sete Pra pegar o lugar Viu, José Ai, meu Deus Sou rindo com vocês Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora O oxi mais gostoso Que tem é o seu Da rádio Tá bom O oxi Não dá rádio Tá bom É o oxi mais É mesmo Que massa Eu fico feliz de ouvir isso Joga aí de novo Itapu FM Troca aí Agora sim Vocês são uma figura Muito bom Ai, ai Bora Esse é o melhor do bolso Não, não dá pra subir não Tá engarrafado aí na frente Tá engarrafado na frente A gente tem que ficar aqui De acordo com a maré Que maravilha Eu sou maravilhoso O 409 agradece Eu ainda não fiz festa esse ano Pra punha do meu bem E na vida amando flores Faço planos Eu não quero mais de bem Te estreco Mando em meio Telefono Meu amor Eu vejo o tempo passar De repente Dá um medo E eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar Lucila e ela Você vai me amar Vamos pra ver a vida Bem-vindo ao mar Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar Eu não sigo ela Você vai me amar Vamos pra ver a vida Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção macia Obrigado Lucila e prazer Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa E você fica à toa Meu amor Eu vejo o tempo passar Eu vejo a vida mudar Eu vejo a vida mudar Petrarca, bora, Petrarca Marcelina, tá aí? Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Major Batalha E você fica à toa No meu ciriguela Pertinho de mim E vai cantar assim Obrigado Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pertinho de mim Deixe os olhos pra não ver Passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Nem tão bem Que nos meus Se você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te quero Antinha Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Eu não vou saber Sem tuas mãos E vem me tirar E vem me tirar O que passou Então vem Segura o foguete na base Que agora quem vai é nós Feche os olhos pra não ver Passar o tempo Eu não consigo Sinto falta de você Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Vai dar um minuto É muito tempo Sem você Levanta a mão Amor 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 Eu não vou saber Sem tuas mãos Sem teu olhar Sem teu caril Pra tirar nada Vem me tirar Fazer feliz Cunhinha Alex Então vem Então vem Então vem Então vem Renatinha Deixa os olhos pra não ver Aquela tava ali Bora Sinto falta de você Anjo com um amor perfeito No meu peito Sem você Não sei viver Então vem E nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Joga pra cima Vai, 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 vai Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos Pra me acarar Amor E vem Sem teu olhar Pra me acarar E vem E vem Alô Fula Fazer feliz Meu coração Já não importa Amor Ele tá no mar Levanta a senha Joga pra ser E vem Me tirar Fazer feliz Já não Já não Já não O que é esse Dinário Então vem Então vem Então vem Então vem Longe Hoje tá mais fresquinho Nó não? Fala aí Rapaz O negócio tá Tava danado Ontem Ontem O cara Que era Veio Do cara Da NASA De onde Ele veio lá do Pará com o capacete da NASA E tá aqui na praia Ele nunca viu um negócio desse Cansei de esperar na janela de casa Sentindo o teu corpo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida, não, não Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já terei a página da nossa relação Já terei você da minha vida Sem nenhuma morada despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta, não, 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 não Pode acontecer O trevo final na nossa história Eu já chorei Levanta a mão, levanta a mão Lá na fila andou Alô, cura, alô, carine Mas agora chora Já me perdeu Boa sorte, vai embora Iê, iê, iê A fila, eu te falei Eu falo como eu te alei Mas agora chora Você já me perdeu Tô fora Carolzinho, aniversariante de hoje Oh, João Ricardo Ô, João Ricardo Direto de São Paulo Você tá me ouvindo, João? Ei Seu Dino mandou pra você um beijão, viu? É Na tua vida, não, não Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deve ter você da minha vida Sem nenhuma cor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta, não, 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 não Eu tirei o seu pé Vou ver a memória Oh Eu já chorei Eu já sofri Levanta aê, 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 aê Mas, Fernando Não deu valor Mas agora chora Já me perdeu Boa sorte, vai embora Iê, 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 iê Galera da Paraíba, o Brasil todo tá presente aqui Uh, uh, uh Eu preciso encontrar um amor Que me deixa passado na cama Um amor que te deseja E gale com beijo Amor que mova montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Esmague meu peito Pode ser um amor infiel Joga a mão pra cima, camaleão Joga pra cima Vai, vai, vai Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Iê, 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 iê Eu vou nas minas de faixa nova Jussarinha, Ana Paula e Vinha Ei, coisa boa Eu quero esse amor Jonas, Camilinha Um amor que bateu sem a vida Se não bateu quando tem saída Ou então que acalte o meu coração Não importa, eu quero que eu trago um amor É melhor do que a solidão Iê, iê, iê Eu vou Raulinho, Thiago Ei, coisa boa Eu vou Eu vou Eu vou Mas eu quero Essa Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. momentos da vida dela. Edilson, um beijo pra você, viu? É sempre muito bom ouvir essas histórias que nós temos pra ser contada e eu fico muito feliz dos momentos de felicidade da sua vida que você sigam comigo também, em alguns momentos. Valeu, velho, eu acho que o Carnaval é o seu setor da turma do Camarão. Bora, 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 bora! Já é Carnaval, cidade! Já é Carnaval, cidade! Acorda pra ver! Já é Carnaval, cidade! Acorda pra ver! Amor! Amor, tá no ar! Estão ganhados! Estão vivo! Viva o Marques! É show com índice na cabeça! Está de verão, é lua de dia, é cidade louca! Tira aí! Chega! 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 Já é Carnaval, cidade! Acorda pra ver! Já é Carnaval, cidade! Acorda pra ver! A chuva passou, cidade! E o sol vem aí! A chuva passou, cidade! E o sol vem aí! Brincar de menino Fazendo menina É só diferença Chega! Já é carnaval Já é carnaval Acorda pra ver A turma da velocidade E o sol vem, aê A chuva passou, tio E o sol vem, aê Brincar de menino Fazendo menina É só de verão É rua de dia E a cidade louca A boca verde, mas não vira Brincar de menina Fazendo falta, viu? Vocês ficam aqui, mas sentindo perfeitamente Que nem a espelha Beijos! Já é carnaval Cidade Acorda pra ver Já é carnaval Já é carnaval Cidade Acorda pra ver A chuva passou, cidad E o sol vem, aê A chuva passou E o sol vem, aê Brincar de menina Brincar de menina Fazendo menina E o sol vem, aê Não vai, aê 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 Levanta, mas eu Levanta as guardas e a mão Para a vontade de ir lá Porque hoje eu vou te ver Hoje eu vou te ver Oh rua, venha só pra me ver Oh rua, falo cruz as estrelas Oh queixa, oh queixa E eu só quero um Levanta, levanta, levanta E deixe meu amor te penetrar E decida né que eu vou te amar E deixe meu amor te penetrar E decida né que eu vou te amar E eu sabia, mas eu sabia Oh amor Pra que? Pra que? A tufolia, venha, venha Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Léo, 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 Léo Tupida Meu Marques, meu querido Você sabe muito bem se eu não estivesse trabalhando Se eu não estivesse ao vivo aqui com os meus amigos Jephil E meu querido Leozito Você sabe onde eu estaria Você sabe que eu estaria aqui embaixo Nesse bloco maravilhoso A gente vê um bloco Que a gente se perde Não vejo nem o final Não vejo nem o início mais E tomando a vida Não sei nem o que é toa É mil acontecimentos Um domingo aí do camarão Léo Eu tô vendo que você tá armado aí Aqui ó Dois óculos no cambalhão do bolso Um do lado Do outro Aí rapaz Agora eu quero botar logo dois Tiro aqui Faz o Não Rapaz Você ficou muito Telegra Boa Jephil Muita, muita história Rapaz, muita história Não acho não Talvez você esteja Talvez você não esteja velho Talvez você esteja acabado Mais velho Eu pensei que na sequência Eu pensei, Bel Que na sequência Eu pensei, Bel Que na sequência Eu disse É, mas não Ih, ó Ah é? Então vou passar a tocar agora Salvador é feio É que manda nesse estado Rapaz, Bel Marque, nosso Pitero Tápico Do Carnaval O cara mais antigo Que tem que fazer uma pena Teria que Rodriguinho Viesse Meu Deus Não, pelo amor Não quer isso Você sabe o que é? O Carnaval Uma festa Idiose crática E isso é um problema O cara tem que participar Mesmo para entender Então, eu não acho Que ele esteja errado Não, é porque O cara tem que viver O corpo a corpo Para poder sentir O que é que é isso Senão é complicado Acho todos E dois Gente boa Deixa registrado ao vivo Aqui essa mensagem De trás De nossos filhos Não, é assim O Diogo Medrado Vou dar um abraço Aqui em cima Do clube Diogo Medrado Tá ali com o Ju Tá ali, tá É Pronto Então que música Eu vou fazer agora Pronto O cara pediu uma música Essa música é minha É Então bora Então bora, vai Semente de glórias vivas Que aceitem novas recordações E o vento salta a faísca Dando belas constelações Semente de cores vivas Que aceitem novas recordações E o vento salta a faísca Dando belas constelações Que ronda o céu E o coração Vem balançando sinais Tenta de um baião Lícord de mel Doce canção Anima do pé pra céu No luar do meu sertão Deixa que o fogo semei na escuridão O amor Deixa que o fogo semei na escuridão O amor O amor O amor O amor Só tem que se for desvindo Verás as cores desses vagões Que fingem-se de estrelas Bailando livre nesses vagões E se descer Acende a mão Quem sabe o fogo semei na escuridão Não diga não O fogo é pra bebedecer O gelo no coração Vai, vai, vai Deixa que o fogo semei na escuridão O amor O amor O amor Deixa que o fogo semei na escuridão O amor Quero ouvir, vai, vai Deixa que o fogo semei na escuridão O amor O amor Deixa que o O amor Joga pra cima, vai Deixa que o fogo semei na escuridão O amor O amor Deixa que o fogo semei na escuridão O amor 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 É pra vocês não pedirem coisa difícil, rapaz E não errei a letra, hein? Você sabe por quê? Porque eu fiquei olhando aqui pra todos os fãs Eles cantavam e eu pescava na boca dos caras Rapaz, você disse a frase certa Quem tem fã Tem tudo Rapaz, é um negócio fantástico E esse daqui, ó Rapaz, esse daqui Juro por Deus Aí tava aqui quando eu disse, meu Deus, vou lembrar dessa letra Pai Nosso que está no céu Aí comecei a olhar aqui Aí todo mundo cantando, cantando E eu pescava de um, pescava do outro E aí, raça é certa Salvador é firme, vai tocar ela certa Rapaz Mais uma? Bora, bora, bora É porque tá engarrafado lá em cima Não tem que esperar sair do descarrego lá em cima Senão a gente fica preso na nossa vida Bom, sempre ser música difícil Aquela música bem fácil Dó, que só é dó Só é nota só Nota dó Pronto Rapaz Do arrastão do ano que vem Você quer dizer Rapaz, esse cara pede música que nem existe mais Sorrindo, viu? Vocês querem sempre me botar numa enrascada É isso Vou cantar uma canção Que é uma canção que todo mundo gosta Vai Eu ainda não toquei nesse canal Acha que não tá tudo certo A gente tá se cobrando demais Sem entregar essa paixão Não, não Eu chorei demais Chorei demais Amor Eu chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu chorei demais Chorei demais Amor Eu chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu te amo Não tem jeito Deixe os detalhes de lado Assim fica tudo perfeito Eu te amo Não tem jeito Deixe os detalhes de lado Vamos viver do nosso jeito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Acho que não tá dando certo A gente tá se cobrando demais Tá querendo perfeição Nem o amor é perfeito Temos os nossos defeitos Deixe o detalhe de lado Escute a voz do coração Amar É o nosso desafio Deixa de lado Nossas diferenças Solidão não compensa Romãs são todos iguais Se brinca e depois se quer mais Não pode ser tão complicado Sem entregar essa paixão Não, não Eu chorei demais Chorei demais Amor Eu chorei demais Chorei demais Chorei demais Amor Eu chorei demais Amor Ao pensar em te perder Eu te amo Não tem jeito Deixe os detalhes de lado Assim fica tudo perfeito Eu te amo Não tem jeito Deixe os detalhes de lado Vamos do nosso jeito Oh 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 Gente, beijo pra vocês Vamos subir, vá com a frente agora Vamos subir Beleza, é festa, chiclete e banana Chiclete e banana Beleza, é festa, chiclete e banana Chiclete e banana Chora pra ser Quem me ligou, não disse amor Tô com chuveiro, tô com cabu Tô com chuveiro, pra um tifú O segurança toca com o couro Eu tô ligado, ligado O meu carro é o duro E é de ficha e oa 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 de ficha Obrigado, obrigado Beleza, é festa, chiclete e banana Chiclete e banana Beleza, é festa, chiclete e banana Chiclete e banana E o meu cabelo duro é assim Cabelo duro é assim E o meu cabelo duro é assim E o meu cabelo duro é assim Ô nega, não precisa nem falar E o meu cabelo duro se parece com você Ô nega, não precisa nem falar Que o meu cabelo duro é assim Beleza, é festa, chiclete e banana Chiclete e banana Beleza, é festa, chiclete e banana Chiclete e banana Bora, bora Beleza, beleza, beleza Galera, continuando, bora Quem me ligou, não disse a lua Todo chuveiro tocou o calor Todo pessoal vem pra onde eu vou Por segurança, toca a cocô Obrigado pelo carinho em vocês São meu cabelo duro Que homenagem linda E a minha filha de Eliane E a minha filha de Fita Esse cara lá junto com três anos Do seu fã, do seu artista completo Só me traz aqui, queria só obrigado Valeu Bom demais, bom demais, bom demais Bom demais E se a canoa não virar Chaguetes O grande sucesso é o trabalho Parabéns vocês seus livres Tiago Nunes, Jair Nascimento Robson, Ronaldo, Figueiredo Não, Figueiredo, só nós Figueiredo, Guilherme Sim, palma, pai, maquininho Ótimo Ah, figueiredo Figueiredo Tchau, não tem nada Tchau, não tem nada Trabalhando, hein Tomando contra, assim Eu, Miguel e a Natinha Tinha dado um beijo A minha daí o cara era E se a canoa não virar Me diga, ei Ei, eu chego lá E se a canoa não virar Amor, ei Eu, Pirelli Eu, isso é canoa Eu Obrigado Obrigado Sabor de meu tempero que perfume Sou louco por você Mas a vida Obrigado Essa conta é maçã de museão Ela usando um barco de maçã Brinquei pro céu Oi, 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 oi Agora a mamãe vai decolar Eu não posso mais te dar a mão Brinquei em pinel Oi, 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 oi Eu disse bota pra ferver Bota pra ferver Volta pra beber no rio de lágrimas E se volta pra beber Volta pra beber Volta pra beber no rio de lágrimas 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 E se volta pra beber Volta pra beber Volta pra beber no rio de lágrimas 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 Ah, é difícil, é difícil É difícil te encontrar, o que fazer é difícil Ah, é difícil, mas é difícil Moça no ar, voador, me atrapalho, me atrapalho Se no doutor, eu tô no, não me acalho, não me acalho Eu vou votar e me devolvo, canário Vitor Rodrigo, pode Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, iô, iô, iô Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Pedro Maia! Marcelão! Sabrina, levanta a mão, eu te dei carta, cadê você? Muitinho! Você come o ensalador, é aposta, ganha Leia o livro, eu também tô, é aposta, ganha Fazendo samba na menina, é aposta, ganha Quem sabe sabe, não convida, vai na manha Aquele trouxe que pintou, é aposta, ganha No camarote ou na fiboca, é aposta, ganha Quem bota fé nesse verão, não duvida, vai na manha Traz uma aposta, quem aposta, ganha É aposta, ganha É aposta, ganha Fazendo samba na menina, é aposta, ganha Quem sabe sabe, não duvida, vai na manha Aquele trouxe que pintou, é aposta, ganha No camarote ou na fiboca, é aposta, ganha Quem sabe fé nesse verão, não duvida, vai na manha É aposta, ganha Quem aposta, ganha O dia é hoje, hein É que uma aposta, ganha Só aposta, ganha Vai na manha Fica garantida, é Aposta, tô comigo nesse carnaval, hein Aposta, ganha pra gente, hein Vai, vai Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vai, 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 vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, amor Chega mais, chega mais Se você tem que ter flor É do mais, quer mais Linda, bem, menina Pra piscina, traga o cheiro azul do mar E vou viver Sempre tanto demais Igual é porque Quero mais, quero mais Olha o teu olhar 99, salve gado de amor Beleza Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Bora aí, bora aí, vamos Bora, 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 bora Levanta a mão, vai, 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 vai E pegue, leve que eu vou atrás O Dadao E o amor E vem o Marte pra não vacilar É o amor É o amor É o amor Piquinim, carozinha Ai, menina que nem goza Piquinim 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 Iê, 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 mostrei isso aí, viu Piquinim Todo dia te ama Ok, lá Ok, vem Lá, 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 lá Vai, menina que nem goza Lá, 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 lá Obrigado Iê, 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 piquinim Lá, 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 lá Vai, menina E aniversário antes, cadê ela? Lá, 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 Carol, vem Todo dia te ama Ê, ê, ê Preto Vão, vói, vai Vão, vói, vai Mata, vói Piquinim Piquinim Ai, menina que nem Vamos, vói Vão, vói, vói Iê, iê, iê Piquinim Pá, pá, ué Vai, menina que nem goza Uh, vói Piquinim Tô, tô ok, seguiu lá Iê, rapaz Lá, 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 lá Vai, menina que nem goza Lá, 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 lá Todo dia te ama Iê, iê Ah, vem Vem, vói, vói, vói Deixa isso tudo Vem, vói, vói, vói Obrigado Vem, vói, vói, vói Ah, meu bem, Martinha, beijo, viu? Lembre-se que existe Ei, tribo boa essa, viu? Aí, gostei Sem ninguém Isso é parte de guerra, é? Maninha? Ah, tá, minha índia ali, ó Vó, vó Vem, é parte de guerra, hein? Vó, parte de guerra Vó, 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 vó Vó, 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 vó Um macho amor Um macho amor Um macho amor Um macho amor E se existe por aí alguém Então sozinho Sua boneca vai quebrar Ah, ah, ah Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Você nem sabe Nem sempre o sol brilha A promessa que eu fiz Não errei nunca mais, viu? O quanto eu te quero Gosta, alegria Ô, Guto Dani, tá aí, Dani, tá aí Não há razão pra... Gustavo Você nem sabe Não há razão pra... Levanta a mão, Valentina Levanta a mão, levanta a mão, Carol A promessa que eu fiz Cadê Sofia? Cadê Sofia? Tá lá em cima, olha lá lá, ó Mas eu te quero O quanto eu sou sincero Mas se eu falasse Talvez, ô, Lila E o mundo inteiro Ao seus pés Ontem eu votaria Isso eu não podia Não há razão pra... Não há razão pra ser tão triste Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometido Nem sempre o sol brilha Também há Você bem sabe Cacau Eu fui atrás do caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito No coração Gostei Chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu fui Eu fui atrás do... Olha o vivo, vocês tão massa, viu? Fazendo um trabalho super especial Gostei Chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tomei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica E o bom fim abençoou Que o farol tá doando O baiano fez o seu Vivo elétrico Um trouxe luz e sono E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer Que a liberdade morena Pra sacas do Alves Para o nosso amor é pequena Eu quero... Oh, Mari Levanta a mão, levanta a mão Sibeli, levanta a mão Levanta a mão Eu fui atrás do caminhão Globo News ao vivo Me encostei Meu bem Eu me tornei Eu fui Eu fui Atrativo caminhão Gostei Chiclete é emoção Meu bem naquele ano Globo News ao vivo Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica Tão histórica E o bom fim abençoou O farol tá doando Um baiano fez o seu Trio elétrico Um trouxe luz e som E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer Que a liberdade morena Pra sacas do Alves Para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar Na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu Esse chão é nosso Eu É feito no coração Meu bem Meu bem Eu me tornei Eu fui Eu fui Fazer meu carnaval É feito no coração Gostei Meu bem Calariano E já que a vida risque Tudo e curta Se sim E o coxista Eu não Cara Eu Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Fico com medo Eu quero amar E jogue a vida arrisquida É tu, adicinho, simbico, e saia E um coxicha, resistência Simbico, amore É tarde, preciso dormir Rainha de luta Fico com medo Quero ouvir E... Pega o meu tempo Fico com medo E... Já tá pra cima Rainha de luta E eu... Fico com medo Abraço, parabéns Sua equipe tá... Eu quero amar você E aí, chupatona Eu disse, toma Eu quero, eu quero Me diga, minha amor É de uma bocha É de papai É de papai É de papai E... E aí, eu disse, toma Eu quero, eu quero Me diga, minha amor Se enxergue, enxergue E leve, leve Vitória Vitória Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Luciana beijou-se Vai, 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 vai E aí, chupatona Eu disse, toma Eu quero, eu quero Me diga, diga Se enxergue, enxergue Me leve, leve, chupatona Mas eu quero beijar E aí, chupatona E aí, chupatona Eu disse, toma Me traga Me traga Se enxergue Me leve Se enxergue Me leve E canta Mas eu quero beijar Mas eu quero beijar Não, 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 não Não, não, não Ferdólica, bora, bora, bora Tchick, tchick, tchi, tchi, tchick, tchick Mas eu quero beijar Eu queria ser uma abelha pra posar na tua cor Fazer suzum na cama e gemer sem ser esgumum Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador E batuque, né? Batuque, resistência, vem! Aja amor, seja amor, anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra posar na tua cor Aja amor, fazer suzum na cama e gemer sem ser esgumum Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador E batuque, né? Batuque, né? Batuque, né? Cantador, é cantador Aja amor, haja amor, haja amor Bábará, haja amor, seja flor, anjo do céu Eu queria ser uma abelha pra posar na tua cor Fazer suzum na cama e gemer sem ser esgumum Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador E batuque, né? Batuque, né? Aja amor, haja amor, haja amor pra banda Aja amor, haja amor ela Vai, vai, vai Que para é o carnaval Vai no açaí folia Tem oferta especial Vai, vai, vai Que para é o carnaval É alegria na sua casa E por mim você é autoastral Para no açaí Fazendo arrasta pé Para toda a folia É curtir como quiser Vai, vai, vai Que para é o carnaval Mulher com economia Fica muito mais legal Vai, vai, vai Que para é o carnaval Mulher com economia Fica muito mais legal Vai, vai, vai Que para é o carnaval Vai no açaí folia Tem oferta especial Vai, vai, vai Que para é o carnaval É alegria pra sua casa Pro negócio é autoastral Que para é o carnaval E por mim você é autoastral Que para é o carnaval Para toda a folia É curtir como quiser Vai, vai, vai Que para é o carnaval Mulher com economia Fica muito mais legal Vai, vai, vai Que para é o carnaval Mulher com economia Fica muito mais legal Bora aí, bora aí, bora aí Não sei você Mas eu tô indo Pra lá eu vou Pra lá eu vou Não sei você Mas eu tô indo Pra lá eu vou Pra lá eu vou Me preparei A vida inteira Pra chegar aqui Chegar aqui Eu apostei Na sorte grande Que chegou pra mim Vem, vem, vem Apostei nesse amor Apostei nesse amor Cada parcela Sorria na alma Inagortava Mas eu apostava Cada parcela Sorria na alma Mas eu apostava Mas eu apostava Perê, perê Olhar de céu Perê, perê Muita enxangada Terra é voada Eu vejo ela Nessa terra molhada Perê, perê Olhar de céu Perê, perê Muita enxangada Terra é voada Eu vejo ela Nessa terra molhada Eu vejo ela Nessa terra sagrada Não sei você Mas eu tô indo Mas eu tô indo Pra lá eu vou Pra lá eu vou Não sei você Mas eu tô indo Pra lá eu vou Pra lá eu vou Me preparei A vida inteira Pra chegar aqui Chegar aqui Eu apostei Na sorte grande Que chegou pra mim Ah, pois vem esse amor Cada parcela Sorria na alma Mas eu apostava Mas eu apostava Cada parcela Sorria na alma Mas eu apostava Mas eu apostava Perê, perê Olhar de céu Perê, perê A vida é curta Tudo ou nada Perê, perê Olhar de céu Perê, perê Muita enxangada Terra é voada Eu vejo ela Nessa terra molhada Eu vejo ela Nessa terra sagrada No frio do meu quarto Você é verão No céu da minha boca É constelação de beijo Minha pele na sua É vulcão de desejo Transporta de amor Transporta de amor No frio do meu quarto Você é verão No céu da minha boca É constelação de beijo Minha pele na sua É vulcão de desejo Transporta de amor Transporta de amor Esse casal que Deus iluminou E só te tenho medo de ter você Você tem uma luz que até o sol me pede a ter Enquanto a gente passa, vai a atenção do povo Sei que não sou eu, é você, mas se sobe, se sobe Que brilha mais que um farol do anoite cedo Se tô com você Do frio do meu quarto você é verão O céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transforma de amor, transforma de amor Do frio do meu quarto você é verão O céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transforma de amor, transforma de amor Esse casal que Deus iluminou E só te tenho medo de ter você Você tem uma luz que até o sol me pede a ter Enquanto a gente passa, vai a atenção do povo Sei que não sou eu, é você, mas se sobe, se sobe Que brilha mais que um farol do anoite cedo Se tô com você No frio do meu quarto você é verão O céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua, é fogão de desejo Transporta de amor, transporta de amor No fim do meu quarto você é verão Senta minha boca, constelação de beijo Minha pele na sua, é fogão de desejo Transporta de amor, transporta de amor Esse casaco e meu silúcio Minha pele na sua, é fogão de desejo É agora Bom, eu vou falar aqui com algumas pessoas Que estão me olhando lá no Youtube Tá me acompanhando lá no, porque vocês não sabem Pra quem não sabe Nós estamos transmitindo O trio elétrico, o camaleão Todos os dias do meu carnaval Está sendo transmitido pra o meu canal no Youtube Bel Marcos Oficial E agora eu vou falar aqui com Bárbara Rocha Que ela tá me assistindo Valentina, olha a Valentina Valentina Laranja E tá dizendo assim, Bel é top Mari Pereira André Macedo Lourdes Fernandes Espera aí que tempo Vou chupar aqui Renato Sampaio Glauber Melo Duda Chicleteiro Eu tenho como mandar o presente De um choco Choco energy pra essas pessoas que estão lá Tem? Tem? Aí eu vou falar o nome aqui Vou mandar pra essa menina aqui Um dia irei sentir isso de perto Oi Simone Luz Você tem que vir Eu não sei de onde você é Mas eu vou lhe mandar um presente Vou lhe mandar Simone Luz Viu? Eu vou lhe dar um Um pacotezinho de choco Um latinho de choco energy Choco energy é a minha energia Embalada Em forma De Shake Suplemento maravilhoso É um suplemento maravilhoso Esse robes sabe nada Não É um suplemento maravilhoso Então vou mandar pra você Simone O nome é Shake Choco energy Agora O choco energy é dar 100% você 100% você é a nossa empresa Então Simone Luz Não sei de onde você é Porque não está aparecendo aqui Ela só diz Ela só diz assim Um dia irei sentir isso de perto Ó Você tem que vir mesmo Viu? Vou mandar outra aqui Pra ninguém ficar com ciúme Deixa eu ver aqui Quem está subindo aqui agora É Rapaz Deixa eu parar esse negócio aqui Caramba O negócio voou aqui Aqui Diana Venâncio É meu irmão Também não sei onde eu disse Diana Vou lhe mandar Um suplemento da choco energy Choco energy Todo mundo me pergunta Que energia é essa? Que energia é essa? Que energia é essa? Ponto Eu tomo todo dia de manhã Uma porção do choco energy Que bicho Me deixa com energia Não somente eu Mas quem toma isso É que eu disse que lá Tem a minha energia embalada Vou mandar pra você Viu? Segunda-feira Não vou poder te ver Na terça-feira Nem posso te ligar Você é top 3 Rapaz, top 3 Deve ser uma bola boa lá, né? Isabel É top 4 Gabriel 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 Filho É top 5 E embaixo Eu não estou enxergando Lá embaixo Eu sou top 6? Ah, eu sou o terceiro Tá, agora Meu Deus Cara, vem Beto, tudo bem? Beleza Então vamos embora Segunda-feira Bora aí Segunda-feira Não vou poder te ver Na terça-feira Nem posso te ligar Na quarta-feira Saudade vai bater No bloco da quinta, quinta eu te encontro lá Segunda-feira Não vou poder te ver Na terça-feira Nem posso te ligar Na quarta-feira Saudade vai bater No bloco da quinta, quinta eu te encontro lá Na sexta-feira Eu troco de abadá Lá no vumbora Eu vou te abraçar E no domingo Lá no camaleão Eu vou te dar um beijo Domingo no camaleão Na sexta-feira De abadá Lá no vumbora Eu vou te abraçar E no domingo Lá no camaleão Eu vou te dar um beijo E rouba teu coração Venha cá, menina Que eu te dou Amor de verdade É o carnaval de Salvador Venha pra cá, menina Que eu te dou Amor de verdade Venha pra cá, menina Venha pra cá, menina Eu te dou Sembanta-feira Não vou poder te ver Na terça-feira Eu posso te ligar Na quarta-feira Saudade vai bater No bloco da quinta, quinta Eu te encontro lá Na sexta-feira Eu vou te abraçar E no domingo Eu vou te dar um beijo E rouba teu coração Na sexta-feira Lá no vumbora E no domingo E no domingo Eu vou te dar um beijo Venha pra cá, menina Que eu te dou Venha pra cá, menina Que eu te dou Venha pra cá, menina Que eu te dou É o carnaval de Salvador Venha pra cá, menina Que eu te dou É o carnaval de Salvador Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Do caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz Meu coração Volta em tanto Você me tem Você tem todos os seus planos Mesmo contente em você Quando preciso te ver Toma a rua Ficou na lua Outra cura No teu sinal E sem me chamar Eu vou Ao som que curta a dor Que curta o coração Eu vou Eu vou E sem me chamar Eu vou De volta o coração Eu vou Eu vou Se tem um beijo Cair lá no céu E cair acima de mim E todo o lampejo de mel Se tem um beijo Cair lá no céu E cair acima de mim E todo o lampejo de mel Eu vou Do amor E sem me chamar Eu vou De volta o coração Eu vou Eu vou E sem me chamar Eu vou De volta o coração Eu vou Magnilo Contraba Show Estou feliz, você me tem Estou contente em você A procura E se me chamar, ô Luca Que bom, tá coração Eu vou, eu vou Estou feliz Com o coração palpitando, você me tem Sempre em todos os seus planos Quando preciso te ver E se Te leva Suta malião também Um carnaval com você, toquei ali agora Eu vou, eu vou Jorge, Letícia Aê, Lailô Pra vida Aê, Lailô Aê, Lailô Aê, Lailô Eu não vou ser mais um homem, será Paixão, fogo, vida tentando voar Tire a corrente Águila, ilô Sorria Pra vida O cara tropeçou, caiu, quebrou sua caixinha aí, não foi? Então é o seguinte, passe pra porta do lado de lá do trio Só tinha uma caixa aí quebrada, né? Foi uma, só duas Pra o grupo aí, vai, vou dar mil reais aí pra essa caixa aí agora Tá? Passe do lado de lá, passe do lado de lá da cola Passe aí, passe pra lá E aí, pegue do lado de lá Lá na porta do trio E você vai pagar logo o seu prejuízo Não vai lhe dar o lucro da zorra, meu irmão Você não ia tirar, você não ia tirar cem de lucro, não tô certo? Você não vai levar mil pra casa, pra não ficar triste Vai, 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 vai Aí, lá, ilô Aí, lá, ilô É como um sonho pra você Me dá que queimar Não tem a pressa de passar, não O dinheiro não vai subir, não Tá muito cheio, mas vai apertar a língua Agora, ali ó, talvez você vim pro fundo, viu? E não chora É, rodeia assim pelo fundo que a corda tá lá na frente Vejo que chorei Deixa o trio andar Porque aí você passa lá no fundo E passa pra corda A porta tá do lado de lá, aqui na frente Levanta aí, levanta aí Aí, lá, ilô Aí, lá, ilô Pra vida É como um sonho pra você E pina que queimar Mas tem que lembrar Vida é viver e não chorar E aí, lá, ilô E aí, lá, ilô Pra vida É como um sonho pra você Diga pra mim Diga pra mim Se fez o que tem pra mim Diga pra mim Se vem serenar Diga pra mim Que esqueça o que tem pra você Diga pra mim Diga pra mim Quem me dará um coração pra te amar Tchere, 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 vou namorar Tchere, 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 vou namorar Você diz errada Encontro um amor Que abre meus braços E eu estou feliz Maldito pelos cabelos Sorrisos erguidos Meu corpo pra atacar as felicidades Eu sempre quis Teu corpo amar Eu vou Me deixe de nada Ai, 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 ai Tenho corpo amar E eu vou Bebe que para 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 Tinguim, tinguim, tchere Tchurum, tchurum, grilê Tchere, tete, opa Tchere, tete, tchere, vou namorar Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Quém me dera um coração pra te amar Tchere... Tchere, tchere, tchere Tchere, tchere, tchere Tchere, tchere, tchere E sem dizer nada é todo um amor que abriu-nos Contido pelos cabelos, só que Jesus depido E a comprema da delícias, eu sempre fiz Teu corpo anarco Foi, foi, pegou meu carinho e foi 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 Bati no peito a saudade, o pessoal eu te ver Estou naquela cidade e só me lembra você Bati no peito a saudade, o pessoal eu te ver Bati naquela cidade e só me lembra você Se te ver, eu fico doido Era um pouco abraçado, nem desejo, nem desejo bonito Era um pouco te beijar Se te ver, eu fico doido Era um pouco abraçado, nem desejo, nem desejo bonito Era um pouco te beijar, você se foi E nem sequer me ouviu chorar Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Bati no peito a saudade, o pessoal eu te ver Estou naquela cidade e só me lembra você Bati no peito a saudade, o pessoal eu te ver Então naquela cidade e só me lembra você Se te ver, eu fico doido Quero logo te beijar, quero logo te beijar Você se foi, nem sequer me ouviu chorar Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, e foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, pegou meu carinho e foi Foi, foi, e foi Brilha aí Brilha aí Tá no meu coração Brilha aí Brilha aí Brilha aí Brilha aí Quando teu marião aparece Que eu pego o juízo Quanto você dando meus olhos Pra não te ver, tudo Como negar esse amor Que sempre foi lindo Entre eu e você Perdão Na verdade parece que tudo já tava escrito Se tem tido em meus sonhos Mesmo sem querer Sempre foi lindo Sobre eu e você Eu sou tua marinha, eu sou paixão Você é o meu carnaval Tudo que eu quero na vida É estar com você Brilha aí Brilha aí Brilha aí Tá no meu coração Brilha aí Brilha! 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 Brilha, aê! Brilha, aê! Brilha! Cris! Léo! Brilha, aê! Sacro! Patricinha! Brilha! Opa! Brilha! Casal, meu senhor Léo e Adriana, venha! Acazavares! Quando um camaleão Aparece no teu peito um juízo Corto você nos meus olhos Pra não te perder Como negar esse amor Que sempre foi lindo Sobre eu e você Entre eu e você Na verdade parece que Tudo já estava escrito Sempre tive nos meus sonhos Vivo sem querer Que sai história e um romance Que nunca foi lido Entre eu e você Eu sou camaleão Sou paixão Você é o meu carnaval Tudo que eu quero na vida É estar com você Brilha! Eu sou camaleão Brilha, aê! 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 Quando o camaleão aparece eu perco o juízo Enquanto você nos meus olhos pra não te perder Tu negar esse amor que sempre foi lindo Entre eu e você Na verdade parece que tudo já tava escrito Sempre te vi nos meus sonhos e não sei querer Cordeiro de mel, Caio Feliz Eu sou o camaleão, sou o paixão Tudo o que eu quero na vida Canta pra mim, camaleão Camaleão, camaleão, camaleão Brilha Eu sou o camaleão Eu sou o camaleão Brilha Eu sou o camaleão, sou o camaleão Brilha 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 E invadiu nesse momento Na avenida Eu vou descer E vejo depois Você é cheia de alegria Eu me sinto tão feliz Quem sabe nós não Era a rua pra você passar Era a vida pra te festejar E a sua beleza infinita Acendeu o farol A praia e o mar E o amor Disse que lindo é viver Lindo é viver O amor Disse que lindo é viver Lindo é viver Eu por perto Você e o bloco Camarão Um amor de muitos anos Na avenida Você é cheia de alegria Quero a rua pra você passar Quero a vida pra te festejar E a sua beleza infinita Acendeu o farol A praia e o mar Camarão levanta a mão E o amor Dizse que lindo é viver O amor Dizse que lindo é viver Lindo é viver Caranel miúdo Caranel miúdo Caranel miúdo Ai 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 Bom, eu estou aqui As pessoas estão me assistindo Lá no YouTube No meu canal Belmarques Oficial Tem aqui, olha Aderval Que passei aqui agora Nelson Matos Nelson Camassari Rapaz, você não está na rua Você está assistindo Rapaz, não sei Esse Nelson mudou Nelson Eu vou mandar Esse carinho todo especial para você O cara que mora na minha história, viu Taís Fernandes O rei de Carnaval Te esperando na maior trilha Campina Grande Taís Vou lhe dar também Um Um pote de Choco Energy Taís Nelson Camassari Eu vou mandar para você também Deixa eu ver se eu acho Nelson Camassari Pegou aqui, Taís Deixa eu ver se eu acho Ele está aqui em cima Nelson Camassari Cadê você? Cadê que sumiu? Você acha? Pronto Ela está logo ali Põe Taís Esses caras tudo me assistindo lá no Youtube Obrigado, viu Vocês que estão me assistindo aí no Youtube Tenho certeza que vocês estão curtindo pra caramba Porque a transmissão direta e ininterrupta Está maravilhosa Bom, eu quero mandar um abraço pra Jambeiro Barreto Por todo o apoio que vocês têm me dado Durante esse Carnaval E tenho feito Um trabalho bem bacana Cuidadoso Muito prestativo Obrigado mesmo, viu Obrigado de coração Então, simbora Vai Quem lembra aí Deu primeiro hit É ele Nicolau Foi na unidade Você passa para o CD A música do Carnaval Nicolau Foi um breve com você Na unidade É Pra numa legal Nicolau Foi na unidade Você passa para o CD A música do Carnaval Nicolau Foi um breve com você Na unidade É Pra numa legal Não sei se Se passa, se fecha um beijo pra ela Se passa, se fecha um beijo pra ela Se curta o ar Estranzeiro O óleo pela janela Eu tô na boa Eu tô na boa Hoje tô numa legal Mas todo mundo tá chamando Nicolau Nicolau Foi na unidade C Passa para o CD A música do Carnaval Nicolau Foi um breve com você Na unidade é Pra ficar numa legal Nicolau Nicolau Foi na unidade C Numa legal Nicolau Foi um breve com você Na unidade é Pra ficar numa legal Você se filha, se faz, se sobrou Um beijo pra ela Um beijo pra ela Ou mesmo uma estrangeira Ou mesmo pela janela Eu tô na boa Hoje tô numa legal Mas todo mundo tá chamando Nicolau Nicolau Foi na unidade C Passa para o CD A música do Carnaval Foi um breve com você Na unidade é Pra ficar numa legal Nicolau Foi na brigada Pra ficar numa legal Nicolau Pra ficar numa legal Nicolau Foi na unidade C Me diga quem é que já vem balançando com o reciclete Me diga quem é que tá sumindo com o som de chiclete Espaltada e gigadinha Vai aí, baraboneta Eu vou te levar O A Onde vem esse canto? Canta aí que mexe essa massa legal Vem correndo, me abraça Alegria, alegria, alegria Me diga quem é que já vem baluca, minha? Me diga quem é que já vem balança Eu tenho que mexer essa massa legal, Diego Daqui a pouco me aguarde Tô chegando aí na brama, não No clube, é bramosidade total Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vai, 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 vai Ô, Nanáê Vem, Naná, Naná Ô, Nanáê Vem, bananea Ô, Nanáê Vem, bananea Me diga quem é que já vem balançando o jeito moleque Me diga quem é que tá subindo ao som do chiclete Espalho da alegria no antigo dia sem jeito de amar Esta onda morena eu vou te levar Ô, luiz A pele de donada, o brilho, o brilho de amor Não tem como fazer o brilho, não tem como fazer o brilho Eu não vou, não vou, não vou Eu quero esse cabelo, não tenho que ver se essa massa legal Encorrendo me abraça Alegria, alegria Oh, Nanaê Oh, Nanaê Oh, Nanaê Oh, Nanaê É amor, vai lá Não me canso de dizer É amor O meu destino é você É amor Ai, vai Não me canso de dizer É amor Daqui a pouco eu tô aí, me aguardo Todo mundo preparado? Hoje eu quero beijar teus olhos Pra pensar somente em você Todos os filhos que assinam meu desejo Isso é a minha voz Só pra te dizer Que no jogo das palavras eu te amo Incendei essa paixão com teu prazer Não desista, eu te quero em minha vida Mas nada vai mudar Levanta a mão, teu malhão Levanta a mão, levanta a mão É amor E eu Não me canso de dizer É amor O meu destino é você É amor É amor Felipe, bora aí, bora aí, bora aí Amor, é amor, é amor, é mil Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se esquentar Iê, 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 iê Tudo que eu quero nessa vida Amar você O meu amor é como uma Vou te levar pra onde? E a fim de tudo Joga pra cima, já malhou Tomar 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 E ai, iê, iê Cai, 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 cai Cai Caio Tudo Tomar Tomar Tudo que eu quero nessa vida Toda a vida é amar você O meu amor é como um machuco meu Galera do FitZense, bora, 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 bora É amar você O meu amor é como um machuco meu Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus Tudo pra cima, camaleão Oh, my daddy 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 Se tiver amor Faço tudo, faço tudo, chamando essa menina Sei que a gente se combina, pode acreditar Faço festa, se ela chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto Me faz um cafumé, não tem a mesma coisa Já sinto o cheiro do café Feita na boca essa comida Me faz um cafumé, não sei quem vai dar pé Não tem a mesma coisa, a vida ensina Obrigado, café, ensine a mulher Vai, 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 vai Tem perece, chamei Vai, tem perecidinho Parece de tempo Tem perece, chamei, amor Eu quero ser teu negro Parece de tempo Tem perecidinho Parece de tempo Andar, eu Amor, eu amore peguei E quis parar, para a luta Ierro Ele é o amor Me saudar em você Os segredos desse amor Bora! Pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Não sigo o mundo É você quem faz virar O meu mundo, bota a mão, bota a senhora Aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito, levanta a mão Vem viver essa paixão Com uma unha só Galera do morro, é com você Joga pra cima, camarão Lová do morro, é com você Pega a mão, bota a mão discard万. Seja em casa sanjon, o meu mundo, e confusou acerte S 어� examined a mão, barão com a mão, bota a mão, abanda a mão Czer milagre do morro, é com você Vem viver essa paixão Não anyanto que tenha na mão, agora pode ser E o Paraná, E o Paraná! E pra te espiar Eu sou a volta Eu sou a volta Seu murier E pra te encontrar Eu sou a volta Eu O seu murier Faço o que quiser Nunca faz ela no céu E na cena em cada estrela E o mundo do seu mundo E o que não dizer Prepara, prepara Um beijo em você eu quero dar saudade Eu ando louco, alucinado e apaixonado por você É pena Não, não possa Ô Ju, textinho, beijo, viu? Prepara, joga pra cima, camarote da brama Vamos daí na terça-feira, vai! Então, o nosso amor O meu lindo ficou pra trás Então, o nosso amor O meu lindo ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço, minha, minha, minha oder É até minha amiga, minha amiga Alex Tapada, um beijo de quem você quer dar Presa no meu, eu ando louco, alucinado e apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena Levanta, 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 vai, 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 então Pra me saber, o nosso amor valeu demais Fui, ficou, ficou pra cá Então Pra me saber, o nosso amor valeu demais É pena De pena Ficou pra trás Pois é Quem diria que a noite ia ser tão agradável Diante daquele dia horrível que amanheceu hoje Meu Deus Mas amanheceu um dia pesado Hoje chuva, trovão, raio Mas aquela história pode chover Relampejar Truvão roncar Raio cair Mas eu tô aqui no Carnaval de Salvador Vamos lá Sim Meio Maravilha 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 Oh, 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 oh Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Não dó O rebasso de você Anuncia o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Oh, 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 meu bem Lucas Azevedo, campeonário Oh, 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 oh E o silêncio é o teu prazer Quero você e o sol Quero você e o sol Oh, Maria Beijo, filho Maria Ei Ei Oi, azul A turma tá toda aí Ei Ei, ei, ei Maria Beijo Ei 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 Não, me venture Meu, ó Meu, não me deixe Nossa Tchalalalalala, eu, pelo Maia Tchalalalalala, eu Bora, Adriano, levanta a mão Tem que lidar de manhã quando você for de casa Tem que lidar a chocoenininho Ó a botanha inteligente lá em cima Tá quase com o braço aqui, ó Ei, ei, ei Ei, 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 ei History Tchalalalalala, você tem mim que sair, viu Obrigado Onde vem Sumiu, velho Vem Camarote da Neidinha Esse bolo aí pra ver 10 anos, é isso? 10 anos, irmão Tendo que entender aqui agora Alguém enxerga aquele negócio ali? Desse amor Aniversário de quem? Neidinha? Ô, Neidinha, parabéns! Que bom, viu, Neidinha? Quando acabar o trio, Neidinha Eu só não volto aí pra tomar um café e comer esse bolo Que eu tenho que dobrar lá no camarote Club Se não, eu ia aí Eu e a Neidinha, gente, ia aí Meu amor E meu Meu Neidinha, é você? Ô, Neidinha, parabéns, viu? Que bom que você tá aqui com a gente Quarenta e cinco novinha Menino Tchau 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 Na, 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 na— Iê, iê, ô! Música Vamos embora, Bel! Música Só me espera aí, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz Música 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 de peixe rapaz foi você que recebeu o Choco Energy lá rapaz você é um cara de sorte você estava me acompanhando lá na live milhares de pessoas acertaram o dedo em você aí já é sorte demais meu irmão que massa, fiquei feliz quando o Felipe disse que era seu parceiro legal demais agora quando você quando chegar o Choco Energy você vai tomar todo dia de manhã e você vai ver meu irmão, rapaz não, você nem fica forte, mas fica com a disposição vou lhe dizer que sua mulher vai ficar doida Felipe está precisando vou lhe mandar me lembro de eu trazer amanhã para o Felipe não, não, não uma nota não significa nada é uma nota batalha está aqui vou mandar para a batalha também amanhã eu vou trazer de casa o Felipe precisa da batalha batalha está precisando também está com a cara de que está precisando amor de verdade eu só senti foi por você meu bem e todas as loucuras desse nosso amor você me deu também você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim quando faz carinho me abraça aí eu fico de graça te chamando pra me amar mal acostumado você me deixa mal mal acostumado com o seu amor então volta Felipe Felipe A noite perante eu só senti Foi você, meu bem E todas as asas ou cura Dedinha, parabéns, viu? Você já faz... Tô vendo aí que o tempo é todo, Bel Você de mim Quando faz carinho Boa sorte, que bom Comemoração boa Camarote mau mau Mal acostumado Infine peixe, abraço Mal acostumado Mal acostumado Então volta Sem você não posso ser feliz A noite perante eu só senti Amoriguinho Você já faz parte da minha Que aniversariante hoje Carolzinha 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 Dondoranda Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado Então, volta Mal acostumado Sem você não posso ser feliz Tô contando as horas Contando os minutos Os segundos pra te ver Vem pra mim Eu sou louco por você Não dá pra tirar na cabeça Seus olhos, meus sonhos, você Eu fico um sonho pra cortar Pensando em te ver Seu jeito me deixa sem jeito Tua voz toca o meu coração Saudade machuca no peito Olhe não Você é a razão da minha vida Meu céu, meu ar Meu sonho, meu corpo seguro A minha paixão Preciso sentir teu carinho Sozinho, posso enlouquecer Me leva pra sempre Seus olhos, meus sonhos Levanta a mão Tô contando as horas Contando os minutos Os segundos pra te ver Os segundos pra te ver Vem pra mim Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu ouço só Eu sou louco por você 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 Não dá pra nem Eu sou louco por você Eu sou louco por você Você é a razão da minha Vida Meu céu, meu ar O meu chão Meu sonho, meu porto seguro A minha paixão Preciso sentir teu carinho Tuma de jazeiro, bora Enriquecer Me leva pra sempre Teus braços, eu amo você Com tantas horas, com tantos minutos Segundos pra te ver Vem pra mim, eu sou louco por você Bem pertinho da entrada do Ibeiro Peguei-me de Angola, Ibeiro Mãe, mãe anda que comanda o centro Com o goxo dançando a chance do tempo E lá em cima do cara marinheiro Marinha da pipoca, joelha Em janeiro, levanta a mão, abre a corda Olho vivo e vamos embora E cor, e cor, e dan, e dan, e dan, e dan E dan, 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 e Capetinha Seu zumbi é sã, sim, que eu sei Caxi, agada, vica, poeira Caça de paquitó, linda, santa e dançando a pureza Rasga fogo, atraca, atraca Vina, não, dentro da mata do jeito Passa acesa na pisada do freio E corra E dá 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 E dá Meu Jesus, que cobracinho Dá E dá E dá E dá E dá E dá E dá Por que será que tem que ser assim? Nos revela cada dia uma nova cena Outro mundo Se chega Beija Beija E olha Nos olhos Obrigado Me dizem Não Valeu Foi bom A ver Não vou chorar Não Nem vou chorar Nem vou me arrepender Foi Foi eterno Enquanto durou Tá Por que será que tem que ser assim? A gente gosta Que a gente ama, a gente lenta E tem que fazer verdade, papel de flor Que coisa boa Família Barbosa, Marcos Tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Obrigado pelo carinho, galera de Santa Mara Outro, outro, aí meu Deus Sabe, já viu Me olha nos olhos E me diz então Valeu, foi bom, adeus Não vou chorar Foi bom, caro é de Deus Foi bom, foi bom, adeus Então, Elia E não vou A gente luta E o tempo faz verdade, vira-los O coração abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso E a vida não se revela a cada dia Uma nova cena Outro mundo Se chega E não vou chorar Não sabe O cara tá coitando da grana, rapaz, tá certo? E a vida não se revela a cada dia Vai, vai E não vou chorar E a vida não se revela a cada dia Alô, galera do Açaí Bora curtir o barato da folia agora, hein? Levanta a mão E a vida não se revela a cada dia Foi sincero nosso amor Se me chamar eu vou Vou tocar pra você Se quer me levar Me levar no horizonte Um caminho bem distante Onde exista só nós dois Se me chamar eu vou E se Eu vou, eu vou E se me chamar Eu vou, eu vou Estou feliz Estou feliz Você me tem Fez o poder de você E se me chamar eu vou E se me chamar eu vou E se me chamar eu vou Eu vou, eu vou E se me chamar 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 eu vou O que você quer de mim Eu já te dei minha infalice Mas você não quis assim Vem, vem! Se eu não sei o que você insiste Eu quero saber Já não aguento Se não puder ruar Se não puder ruar Se não puder ruar Se não, quequinha, ó Se não puder ruar É melhor Por favor, me diga O que você quer de mim Eu já te dei Mas você não quis assim Se eu errei Se eu errei Eu já te dei minha infalice 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 Vem, 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 vem Se você fosse peixinho Se você fosse peixinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 T Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Que nos mesmos Cada minuto Sem você Os minutos vão passando lentamente Até quando te queremos Oração Então vem Cada minuto é muito tempo Sem você Camaleão Salvador Sim Já dá pra entender Em teu caminho a noite eu vou ver Desligar a tua missão Fazer feliz meu coração Já não importa Vem então vem 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 Perfeito, meu bem Então Eu não Cada minuto Sem você Sim 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 Amor, tem meu bem Feliz, nada de ouvidão Mas é feliz, eu sou o estando Já não, 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 não Fica com a cor Então vem, então vem Então vem, então vem Já pinta o verão, calor do coração A festa vai começar Salvador Carnaval Uma só alegria Eternos Novo de Osmar Na M da Sete Carnaval 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 Nunca irei Te deixar Meu amor E aí? Eu vou A festa que me merece Eu vou Cantar A festa Curtindo Eu 희 Ai carnaval Eu vou A festa Viva Entre צ Já que estou verão, calor do coração, a fé Salvador se agita Eterno Na verde da sete Naval, farol brilhar Carnaval, coitava a maravilha Meu amor E aí? 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 Quando você chegar Uma nova estação Salve, Salvador Tudo bem Salve Eu Aê Aê Tanto você chegar Uma nova estação Salve, Salvador Eu sou do Pelô Salve, Salvador Eu sou do Pelô Aê E tudo isso começou porque nós estamos prestando homenagem aos maiores blocos afros, afro da nossa terra. E leia aê, completa 50 anos nesse ano. Quem é que sobe a ladeira do Curuzu é a coisa mais linda de se ver. O mais belo do Pelô O mais belo do Pelô O mais belo do Pelô Bata no peito mais forte, digo o quê? O mais belo do Pelô A chave da liberdade, quem não curte não sabe, negão. O que está perdendo é tanta felicidade. O mais belo do Pelô O mais belo do Pelô O mais belo do Pelô E o mais belo do Pelô O charme da liberdade Quem não curte não sabe, negão O que está perdendo É tanta felicidade O Leiaê vem trazendo Cinquenta anos de glória Não são cinquenta dias Nessa linda trajetória O carnaval da Bahia E a galera dizer Me deixa à vontade Deixa eu curtir e ler O charme da liberdade Como é que é? O charme da liberdade É tão hipnotizante, negão Swing nessa banda A minha beleza negra Aqui é você quem manda Vai exalar seu charme Vai para o mundo ver E mostra que você É Deus a negra do inglês E a galera dizer Me deixa à vontade Me deixa à vontade Me deixa à vontade Me deixa à vontade Deixa eu curtir e ler O charme da liberdade Como é que é? O charme da liberdade O charme da liberdade Se entregue não Não, não Deixa eu curtir e ler O charme da liberdade Como é que diz? O charme da liberdade Quem é que sobe a liberdade Quem é que sobe à ladeira É a coisa mais linda de se ver O mais belo dos belos Bata na sorte e diga Eu sou ilê Não me pegue não Me deixa à vontade Não me pegue não Me deixa à vontade Deixa eu curtir o ilê O charme da liberdade Como é que é? Deixa eu curtir o ilê O charme da liberdade Não me pegue não Me deixa à vontade Deixa eu curtir o ilê O charme da liberdade Boa noite, meu pai Boa noite Boa noite, meu pai Jo, obrigado, boa noite 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 50 anos Verdade Assim, e eu tenho uma belíssima recordação Porque eu brincava muito no ilê com a Aninha Nós íamos atrás do carro do ilê É quando podia, é claro Mas aí, depois acabou sendo podado pela fama e tudo Mas eu tenho uma recordação muitíssimo boa E aí, eu estava resgatando isso Porque eu adoro cantar música afro Gosto pra caramba mesmo Sabe? Adoro muito E esse foi um momento muito especial Para eu poder prestar essa homenagem de 50 anos a ele Porque eles gravaram essa música Quando eles tinham 18 anos Hoje eles têm 50 Tá todo mundo com óculos bonito hoje Agora, pronto Tá liberado Verdade É isso, verdade Por que tem um especial do livro que é o maior que faz ele ser o mais esperado de todos os dias? Que loucura é essa? Nem eu sei É só a gente olhar É só olhar, né? Mas assim O domingo sempre do carnaval é muito mais cheio É um feriado Recebe o interior todo da Bahia Vem pra cá no carnaval Então, vi que é uma vibração muito diferente Você pode ter percebido Quando eu vim de lá cantando a música Falta espaço na rua, literalmente A quantidade de pessoas é muito grande Me seguindo E essa levada É uma coisa assim Muito característica da Bahia Uma coisa muito própria Ele se sente à vontade junto desse ritmo Então, é muito bacana Quando eu venho tocando Eles vêm se agrupando Porque eu passo por ele Ele tá me olhando Mas quando ele ouve aqui Ele saiu voo também Aí começa a vim Esse vim também vai juntando E aí vai fazendo essa multidão de gente Que é prazeroso demais Então, a gente fez uma verdade Então você é outra Que é da sua carreira Mas hoje Eu sou amigo do Carvalho A gente Tinha que homenagear Junto com os diretores do Carvalho Com o Tim E com o Dom que tá aí Mas antes Que é uma homenagem no canal Pra você A gente Relembrar como é que foi Essa história toda Foram esses 10 anos Eu queria fazer uma homenagem Nesse momento A todos Que participaram Que me ajudaram Principalmente Aos músicos Que conviveram comigo Aos meus irmãos Aos parceiros Aos meus sócios Essas pessoas Essas pessoas Que sempre treinamos juntos Sempre estivemos juntos Tem que misturar, né? Esse salvador não misturado certo Ele tem que ser misturado mesmo Eu não me acho melhor que ninguém Eu acho que eu fui descobrido Pra ser Essa pessoa Bota fogo na minha vida Pra aquecer Pra aquecer meu coração Já não temos sons, sabe? Já não temos Nem 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 É Energia muito boa Eu sou o cavaleão Hoje eu sou seu amor Cara, caramba, cara Cara, oi Quando eu saio do Carnaval Eu começo o meu vestido Na barra sorrindo Vivendo sorrindo E toda vez que eu dou uma parada assim Eu digo assim Eu tenho que sorrir mais ainda Aí eu começo a sorrir mais ainda Deixa eu entrar na sua onda Deixa eu sentar na sua praia Eu não tô filha uma criada, hein? A gente sente que é incrível O quanto com esse cara aí Que puxa essa multidão Que tá com seus olhos no meu rosto sempre Puxa esse teu elétrico Com tanto brilho Com tanta alegria Pai, um beijão pra você Não dá Não dá Pra ficar Pra ficar Sem te ver Sou 100% você Não dá Não dá Pra ficar Pra ficar Sem te ver Já estou Ficando louco Não dá Obrigado, meu Deus Com tanta felicidade São 100 anos de alegria Nós que agradecemos todos Temos alegria Deixa eu dar o novo Tinho Quino De toda a diretoria de Cavaleão Que nesse momento Quer prestar uma homenagem E aí, Cavaleão Rapaz, são mais de 30 anos De parceria Mais de 30 anos que a gente vive esse Domingo do Camaleão Mas nós precisávamos reconhecer esses 10 anos como especiais Bel vive um momento na carreira Absurdo Momento muito importante E nós pedimos a um artista plástico Que é o rei Do Carnaval da Bahia Que é Pedrinho da Rocha Que ele criasse uma peça Que traduzisse esse momento Pra que esse momento ficasse eternizado Lá numa peça No escritório Algum lugar E que ele compreendesse o momento que a gente vive hoje Então Pedrinho Construiu um projeto Uma peça que nós imaginamos assim Fantástica Que mostra todo esse momento Que nós estamos vivendo hoje Então eu queria, Bel Que você recebesse Esse Essa construção Que é super assim Simbólica Desse momento que nós Compreensão que nós temos Desse momento Que é um momento Onde nós estamos Ainda em crescimento E vamos Alcançar outros níveis E outros patamares Obrigado por tudo, cara Você É um fenômeno, cara O desfile de hoje É um espetáculo A gente emociona A Bahia com isso Então muito obrigado por tudo E esperamos muito mais ainda Obrigado, hein? Gente Essas coisas não dá pra gente acontecer dois dias Não, eu tenho uma garganta ainda pela frente Você ficar emocionado dois dias É muito É melhor juntar tudo no dia só Olha, estou muitíssimo feliz Com a homenagem de vocês Ontem, hoje Essa homenagem do Camaleão Representa muito Pra mim Representa o reconhecimento A emoção do Brasil O Brasil ama O Brasil ama e comemora esses três anos Eu só queria perguntar, Mel Porque a obra de arte Ela sempre teve uma pessoa Pensar uma coisa Já poderia me encomendar até o ritmo Acho que como eu estava dizendo É um reconhecimento muito bacana Pra mim Eu que tenho uma história muito longa E normalmente é costume, né? Não é costume É muito natural Todos nós nos perdermos em algum momento Na nossa história Mas que bom que eu consegui atravessar Todos os períodos Que eu fui Que acabei recebendo De presente Pra poder cantar para a missão Porque esse é um presente Que eu recebi Essa possibilidade De poder levar alegria Para as pessoas E que bom que eu atravessei Esses momentos todos É Com pessoas Muito boas ao meu lado E que eu devo muito A todos Olha, eu precisava falar mais Mas eu não vou conseguir falar mais Não Eu vou mandar um beijo Mandar um beijo pra minha mulher Que me ajuda sempre Obrigado, gente Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Vamos embora Vamos cantar Que é o que eu sei fazer Bora Quem me dera Um barco novo Peça feste na Bahia Joga o anzol Nesta praia E joga o anzol Saia da malha Federal Moço de praia Cara de pau Joga pra cima Vai, vai, vai Supeço escada Que eu não conto a ninguém Sempre está de pantera Alô, do vale do meu bem Pequem essa onda Deixe de me longa O que eu quero é dançar Alô, do vale do meu bem Pequem essa onda Deixe de me longa Que é uma leão pra ser São essas escada Que eu não conto a ninguém Sem pista de pantera Sem desculpa, meu bem Me diga quem aqui já vai balançando Com o Jei Zeca Betinho Ju, um beijo, mil obrigado Pelo carinho de vocês A banda sempre Meditar todo esse jeito Feliz dourarão Um beijo de palmas Espírito de amor Desculpa eu não ter conseguido falar Mas gostaria muito Valeu galera Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, Nanae Amore Vem, bananea Me diga quem aqui já vem balançando com jeito moleque Me diga quem aqui tá se me engano ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia Sem jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Oh, oh, oh Na pele do nada um beijo de palmas Espírito de amor Só fiz uma dedão Não tem como fazer Eu vou bater na cor Eu vou te descer Eu tenho que ter que ter essa massa legal Prepara aí, prepara aí, prepara aí Joga pra cima Joga pra cima Salva a mão Camaleão Oh, Nanae Vem, bananea Oh, Nanae Vem, bananea Oh, Nanae Oh, Nanae Bandei bananeira no meu quintal Lá na martinica, banana real Banana naniga podia crescer Na terra da prata, meu ouro é você Bandei bananeira no meu quintal Oh, oh, oh Lá na martinica, banana real Banana naniga podia crescer Da terra da prata, meu ouro é você Chicosina, aquece a banana no cacho Oi, menina, não dá na banana, eu te acho Preciso dizer, me encargo você Levanta a mão, camaleão, camaleão, camaleão Naná, naná, é, naná, naná Naná, naná, banana, uou Naná, naná, é, naná, naná E aí Você bandeira no meu quintal Oh, 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 lá na Martínica, a banana real Banana, não liga, podia crescer Na terra da 4 mil, ouro, é você Chicosina, aquece a banana no cacho Oi, menina, banana, banana, eu te acho Preciso de ver, dançar com você Pra enlouquecer, vai, 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 vai Naná, naná, é, naná, naná E aí Yeah, yeah Naná, naná, é, naná, naná Naná, naná, naná NANA NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver A chuva passou, cidade E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Brincar de menino É sol de verão É cidade louca Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver A chuva passou, cidade E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Brincar de menino Fazendo menina É sol de verão É cidade louca É cidade louca A chuva passou, cidade A chuva passou, cidade E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Brincar de menino Brincar de menino Já é carnaval, aê Já é carnaval, cidade Acorda pra ver E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Chuva passou, cidade E o sol vem, aê E o sol vem, aê Hoje em dia É cidade louca Oh, baiana Quem dera ser a dor E a primavera vê Que eu gosto de você Do jeito que eu sou Pra gente só fazer amor Oh, baiana Quem dera ser a flor E a primavera vê Que eu gosto de você Do jeito que eu sou Pra gente só fazer amor Fazer um carinho E nessa viagem Nessa doce paisagem Oh, baiana Oh, baiana Oh, baiana E deixa eu voar E lá no alto Oh, baiana Lá no espaço Eu quero saber que eu gosto de você Eu gosto de você Do jeito que eu sou Pra gente só fazer amor Fazer um carinho Fazer um carinho E lá no espaço Oh, baiana E lá no alto E a primavera vê Eu gosto de você Eu gosto de você Do jeito que eu sou Eu vou viajar Deixa eu voar Deixa eu voar E lá no alto Lá no espaço Oh, baiana Vou te amar Oh, baiana Deixa eu voar E lá no alto Lá no espaço Eu vou viajar Eu vou viajar Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo do meu Suado Tem sabor de ferrado Hoje eu tô de bem me quero Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo do meu Suado Tem sabor de ferrado Hoje eu tô de bem me quero Hoje minha festa na Bahia Hoje o bebê radia a alegria O farol ilumina o salvador Todo dia Festa em salvador Suado 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 Ninguém merece O pecado de amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Beijo na boca Seu corpo do meu Do jeito de bem me quero Foi sem querer que eu beijei a sua boca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo do meu Suado Tem sabor de ferrado Hoje eu tô de bem me quero Todo dia Festa na Bahia Hoje o bebê radia a alegria O farol ilumina o salvador Todo dia Festa em salvador Suado Subigui, velho, pecado de amor Ei, cheguei! André Cure, que me dá bem, buruquinho O peito faz um devo Acostumado O peito faz um devo Mas se tu passa é do seu sabato Igreju, palms que terra Dona na na-adaneta Dona na na-tanada Dona na-tanada Dona na na-panada Ai, chaga na-panada Vambora, prada Vambora, prada Vambora ! Dane recelou o aguinho Tratado Vambora! Se cuspa ser do seu cabal Calma, calma Os caras aí agora, hein? Sua diferença chegou, hein? Vambora amar Oi, vambora amar Vambora amar Vambora amar Não vá Não vá Não vá Que saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Oh, 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 pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo E bota fogo pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito, Salvador Vem viver essa paixão Prepara, prepara, levanta a mão, levanta a mão Abre o sorriso e torta teu coração no meu Canta comigo, vai, 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 vai Vem direto pros meus Eu Vem voado E voa, voa Vem ninguém Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você A todo momento eu Você finge que não sabe Meu amor não é história Quando eu olho em minha No seu Mas Esse cara Quem me assistindo aqui Meu canal no Youtube lá No Péu Marcos Oficial Estamos transmitindo direto Para o Youtube de cima do trio Todos os dias do Carnaval Se você não puder me ver Na rua, me assista No Youtube Quem está lá agora é Manu Amaral Veiga João Paulo André Leocadio Lucas Freitas Se eu soltar aqui o negócio voa Claudiano Silva João Paulo Melo Beijos para vocês e obrigado Que estarem aí no Youtube Curtindo comigo De ser a mesma E ser a mesma Bata lenta Agora voa aqui O negócio de gerente João Oh, esse coração incerto Desse jeito não dá Gabriel Alice Bel Galera de um campina grande A todo momento eu penso em você Quero agradecer ao shopping da Bahia Açaí, iFood, Boticário, Prama, Creve Sextas, Casas Bahia Aposta ganha Obrigado a vocês por participarem desse momento tão bacana Que é o desfile do Domingo do Camaleão E todos os dias do Carnaval Vocês do Carnaval vocês estão com a gente Obrigado mesmo hein Vocês que andaram comigo até aqui Muito obrigado a todos Será mesmo Obrigado gente Gilberto, obrigado Galera do Camaleão Foi um desfile diferente Muitíssimo bom Quase seis horas de rua Mas foi muito Foi um passeio que vocês deram Fizeram uma festa linda Realmente o Camaleão está muito bonito Essa comemoração dos dez anos Do Béu 10 foi muito bem feita Agradeço A homenagem feita pela diretoria do Camaleão Aquele troféu representa muito pra mim Troféu lindo Pedro da Rocha Obrigado viu Por sua criação Você que sempre foi uma pessoa criativa Pessoa que sempre foi perto de mim Da minha vida Obrigado do fundo do coração Do foguinho último Obrigado as mulheres camaleônicas Muito obrigado também Aos meus amigos todos Que estão em cima do trio elétrico Amor e obrigado Beijos pra vocês Sempre me dando muita energia Toda a minha equipe Agora nós vamos para o Clube Tomarote Clube Vamos encerrar lá Essa noite hein Gente Olho vivo amanhã Meio dia Concentração 14 horas Quem vai sair comigo amanhã Na segunda do Camaleão Esgotada também 14 horas amanhã hein Você vai amor hein Desse jeito não dá certo Te amo Poli Petrarca, Marcelinha Seramejo Beto, Marca Rosa, obrigado, Kika, beijos Guarama Beto Obrigado, gente, foi muito bom É que vocês estão perdendo Um desfile lindo, lindo, lindo Seis horas não é fácil, não Vocês têm que tomar muito choco Choco é, né, gente A Baiba, porque hoje foi um passeio enorme Bianca Gilvan, obrigado Fernandinha, Anja, Kelly, Raulene Rosana, são muitos Jânio, Wilson, Rodrigo Keila, Cris Jardim Tavares, Sandro, Suena Laura, Paula, Darker, Zejara Batalha, Nelson, Sousa Henrique, obrigado Zamanu, Fugiga Mirela, Andrézinho André Lins Obrigado, gente Tamara, Tainan Bombar Laura, Felipe Peleiros Internamente, Marcos, Ricardo Fabão, Vanderlei Obrigado Taís Vila Beijo pra você Feliz aniversário, viu Que bom ter você aqui com a gente Amidala Sofia Valentina Beijos Tem vocês aqui, amor Viva 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 Obrigado.